O programa a seguir é uma produção independente e seu conteúdo é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, chegou a hora do programa Raiz e Jornalismo Cultural. O tema de hoje é cinema, na série Luz, Câmera, Goiás. E o nosso entrevistado, o jornalista, o Austin Novaes. O programa Raiz e Jornalismo Cultural começa já. O Raiz e Jornalismo Cultural na série Luz, Câmera, Goiás. Hoje, por causa do nosso convidado, o Austin Novaes, Luz, Câmera, Brasil. Austin Novaes, prazer em recebê-lo aqui no programa Raiz e Jornalismo Cultural. Prazer é mesmo estar aqui. Edvalo Lourenço. Pois é, Daracinho. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com você e hoje entrevistando um ilustre jornalista, escritor, defensor do meio ambiente e tantas coisas mais, né? O Austin Novaes. O Austin Novaes, jornalista, começou. O seu primeiro chefe foi a Luiz Biondi, na Folha da Manhã, onde você era revisor. Depois, você passou pela redação dos grandes veículos de comunicação do Brasil, como foi de São Paulo, Estadão, Veja, Gazeta Mercantil. E depois, você foi pra televisão, em 1977. Em 1973 eu fui pra televisão, em 1975 pra Globo. Pra Globo, quando você estruturou o Globo Repórter. E aí você teve os primeiros contatos, então, com os povos indígenas e você tomou gosto aí pelas questões ambientais. Mas se a questão ambiental e também dos povos indígenas, assim, te consagrou como jornalista, como o seu trabalho que você fazia na televisão, você considera que a sua melhor experiência profissional foi no jornal Diário da Manhã. Por que, Austin? Bom, o Diário da Manhã foi uma aventura muito bonita. Na época, eu era... Eu tinha sido, durante quase sete anos, editor-chefe do Globo Repórter, na TV Globo. E depois, por questões internas lá, eu saí do Globo Repórter e fui pro Jornal Nacional. E o Armando Nogueira me fez uma... Me botou como editor de economia do Jornal Nacional. Você imagina ser editor de economia do Jornal Nacional na época da ditadura. O que isso significava. Mas aí estava lá no Jornal Nacional e um dia eu... Mas eu comecei a escrever artigos semanais para o Diário da Manhã, porque estava aqui, na época, o Marco Antônio Coelho, que era também um perseguido da ditadura, mas quando saiu da prisão, veio trabalhar para cá, porque o Batista Custódio era amigo dele e o trouxe. E o Marco Antônio, por sugestão do Cláudio Abramo, que era meu amigo e dele também, me convidou para escrever artigos. E comecei a escrever artigos semanais e, num deles, eu comecei a falar sobre a questão da responsabilidade pessoal do jornalista no que ele fazia. E, para mim, a surpresa, recebi lá no Rio um telefonema do dono do Diário da Manhã, que era o Batista, me convidando para vir dirigir o jornal. Se era isso que eu pensava, por que eu não vinha dirigir o jornal? Eu fiquei muito surpreso. Ele disse, mas estou indo aí para conversar com você. E chegou lá e começou a dizer que me daria a absoluta liberdade para fazer o jornal como quisesse, sem nenhuma interferência, que o salário não seria problema, eu podia pedir o que eu quisesse e ele assumiria esse compromisso e tal. E começou a me seduzir, que eu vinha morar em uma cidade bonita, que eu poderia viver de acordo com o que eu pensava e tal. Aí eu vim aqui e realmente fiquei encantado com Goiânia daquela época, 1982, que era uma cidade de 600 mil habitantes, toda florida, toda arborizada, pacífica, e resolvi vir. E, de fato, durante um ano e meio o jornal foi feito dessa forma. A gente dizia que o único compromisso do jornal era com a sociedade e com o leitor. A tal ponto que se alguém ia ao jornal pedir para não publicar alguma coisa, a gente dava uma notícia dizendo que teve aqui o seu fulano pedindo para não publicar notícias sobre isso e tal, que era para já não ir. Desencorajar. Desencorajar. E nesse período foi, durante a semana de segunda a sábado, a circulação do jornal multiplicou por cinco. Nós passamos de seis mil para trinta mil exemplares diários. E só aos domingos perdíamos de pouco para o outro jornal, porque ele tinha um caderno de televisão do Globo que dava muita audiência. Mas foi um tempo muito bonito. A Luísio era editor de economia do jornal. Veio o Reinaldo Jardim, que era uma pessoa e um jornalista maravilhoso. Fazer o segundo caderno, o Caderno de Cultura e muitas outras pessoas. Foi um tempo muito bonito. Mas, o Osto, assim, hoje, eu acho assim, quando se fala em Osto Novaes, a maioria das pessoas lembra do grande ambientalista que você é. Como foi que você botou o pé nessa área do conhecimento, da ciência, do jornalismo? Olha, eu sempre digo que eu não sou ambientalista. Não sou nem jornalista ambiental, nem ambientalista, nem nada. Eu sou jornalista. E acho praticamente impossível tratar de qualquer questão sem tratar do meio físico que circunda essa questão. Pode ser política, cultural, pode ser econômica, pode ser o que for. E acho que é exatamente o esquecimento disso, fazendo de conta que o meio ambiente é uma coisa lateral, uma coisa fora dessas questões, que leva aos problemas que tem levado. Então, já na década de 60, eu comecei a escrever, por isso eu comecei a escrever várias coisas, seja na revista Visão, que eu dirigi durante anos, seja na última hora que eu chefei a redação também. E depois entrou muito também a questão, comecei a viajar muito pelo Brasil em função disso e ver o estrago todo por aí. E entrou na minha vida também a questão de índios, porque isso ainda foi na época do Globo Repórter. Foi o primeiro contato que eu tive. Eu fui ao Xingu, porque um grupo de médicos da Escola Paulista de Medicina tinha feito um trabalho mostrando o seguinte. Eles acompanhavam índio por índio do Xingu, tinham fichas de cada um, de tudo o que ele fazia, de tudo o que lhe acontecia e tal. E eles mostravam o seguinte, não existia no Xingu nenhum caso de pessoas com problemas de doença, doenças do coração, doenças artéria esclerose, essas coisas e tal. E eles então diziam o seguinte, que isso era porque não havia um fator genético que se transmitia. Agora, eles não tinham vida sedentária, eles tinham uma vida muito ativa. Não comiam carne, principalmente carne gordurosa. Não bebiam, não fumavam. E todos esses fatores então levavam a isso. Não havia um só caso de doença. Então eu fui lá ao Xingu documentar isso e depois fui comparar com um grupo caingangue no interior de São Paulo, onde 80% tinham doenças dessa natureza, porque já eram boias frias, já eram essas coisas. Mas eu fiquei encantado com o Xingu, fiquei apaixonado, como sou até hoje. E aprendi nesse tempo todo, isso que, para não me estender muito, eu acho que na cultura do índio, enquanto ela está lá preservada, ali estão as direções das utopias humanas. O Raiz e Jornalismo Cultural volta já já. Some não. Raiz e Jornalismo Cultural na série Luz, Câmera, Goiás, Brasil. Washington Novaes, Edival Lourenço. Pois é, Doracinho, no bloco anterior, o Washington deixou um gancho aqui que eu achei curioso, eu fiquei falando que as matrizes das utopias humanas estão lá nas tribos. O Washington esteve lá filmando uma série sobre o Xingu em 1982, se não me engano. Não, em 84 e foi ao ar em 85, a primeira série. É a primeira série. 20 anos depois, você voltou lá e filmou uma outra série sobre o Xingu. Nesses 20 anos, ocorreram mudanças muito grandes. Escafora, Muro de Berlim, caiu a União Soviética, entrou o computador na sociedade. Isso aqui fora. Lá dentro da tribo, quando você voltou, alguma coisa tinha mudado? Mudou muito. Porque quando eu fui no final da década de 70, a primeira vez para o Globo Repórter, ainda depois nessa série, em 84, eles quase não tinham contato com a cultura branca. Eles eram isolados. Não se chegava numa aldeia daquelas do Xingu, de carro. Precisava ou ir de avião, ou ir de barco e tal. Mas 20 anos depois, isso acabou. Hoje, eles têm um contato praticamente diário com a nossa cultura. E isso mudou muito com os chefes dessas culturas. Praticamente todos eles me disseram o seguinte, vocês estão matando a nossa cultura. E isso é por causa da educação nas duas línguas que vocês fazem, em português e nas nossas línguas. Porque os jovens e as crianças aprendendo a ver televisão, e a entender o que está na televisão, eles não querem mais ser como índios. Eles querem ser como brancos. Eles querem ter as coisas... Eles foram seduzidos. Eles querem ter as coisas do homem branco. Eles querem ter roupa de homem branco. Querem ter tênis. Querem ter boné. Querem ter câmera. Querem ter DVD. Querem ter todas essas coisas. E com isso, eles se afastam da nossa cultura. Inclusive, o que é o mais grave? Eles não querem ser pajés. E se não houver pajés, a cultura desaparece. Porque o pajé é o intermediário entre o mundo do cotidiano e o mundo espiritual. E elas são todas culturas espirituais. Tudo naquelas culturas tem um espírito que é dono. Aquela árvore, o espírito tal é que é dono. Aquele animal, o espírito tal é que é dono. E os jovens não querem ser. Isso, inclusive, cria um problema muito grave. E também vão desaparecendo os fundamentos dessas culturas. Isso é que eu acho que são as utopias. Porque na cultura do índio, enquanto ele está lá vivendo, isolado, o chefe não tem poder. O chefe não dá ordem. O chefe, ele é o líder espiritual. Ele é o guia. Ele é a pessoa mais experiente, mais sábia. Ele é o grande mediador de conflitos. Mas ele não dá ordem para ninguém. Porque índio não delega poder para ninguém. Ninguém tem poder na sociedade indígena. Se um índio der uma ordem para o outro, eu acho engraçadíssimo. Vai morrer de isso. Como é que vai dar ordem? Então, temos essa primeira coisa. É que é inimaginável na nossa cultura. Nascer e morrer sem nunca receber uma ordem de ninguém. Segundo, nessa cultura também, o índio sabe fazer tudo o que ele precisa para viver. Ele sabe fazer a sua casa. Ele faz com as suas próprias mãos. Sabe plantar, sabe colher, sabe caçar, sabe pescar. Sabe fazer os seus instrumentos de trabalho, as suas roupas, os seus adornos. Segundo, o privilégio. Nascer e morrer sem nunca depender de ninguém para nada. E terceiro, quer dizer, nessas culturas também ninguém se apropria da informação para transformar em poder político e econômico. O que um índio sabe fazer, todos podem saber fazer. Ele não esconde disso, não patenteia, não ganha com isso. Não há segredo comercial, industrial e nada. Então, você imagina o que isso representa em termos de utopias humanas. Não precisar delegar poder, não haver ordens, não depender de ninguém para nada e ter um sistema inteiramente aberto. Vou dar um exemplo mais concreto para a gente entender, para se entender muito claramente a extensão disso. Vamos dizer, por exemplo, que um índio lá do Xingu não esteja satisfeito com a mulher, com quem ele é casado, com quem ele vive. Ele pode se separar à vontade. Quantas vezes quiser, não há nenhum obstáculo para isso, não há nenhuma sanção, não há nenhuma condenação. Mas, digamos que ele não quer se separar agora, mas não está satisfeito porque, por exemplo, a mulher dele não está trazendo água limpa para casa. Isso, na divisão de trabalho, é função da mulher. Ele jamais vai dizer para ela que ele não está satisfeito com ela porque ela não traz água para casa. Porque isso pressupõe que ele tenha o direito de que ela traga água para casa. Ele não tem esse direito. Então, ele não vai poder dizer para a mulher, você não está trazendo água limpa para casa. Ele não vai, ele pode separar. Mas dizer isso, ele não vai poder. Então, não tem DR, discussão de relação entre marido e mulher na tribo. Por essas razões, não. Ele pode separar, pode ter outra mulher, ela aceita ou não, porque ela também não tem direito que ele tenha uma mulher só. Ele vai ter uma só se ele quiser. Nessa conversa, você me levantou uma dúvida aí, ou um questionamento que você viveu nesse período importante lá com os índios. E a educação das crianças, como é feita? Já que eles estão acostumados a não receber ordem. Olha, vamos falar de como era e como é, né? Como era o seguinte, quer dizer, o carinho dos índios com a criança é uma coisa inimaginável. Eu nunca vi um índio dar um peteleco na cabeça de uma criança. As crianças são absolutamente livres naquele espaço imenso. Elas brincam muito, se divertem muito, vão para o rio. As maiores ensinam as menores a nadar, mergulham, andam de canoa, todas essas coisas. E eles eram educados ali naquelas coisas, naquelas necessidades da aldeia. Mas, com a chegada dos brancos, passou a haver, passaram-se a introduzir vários supostos benefícios para os índios. Entre eles, o da escola. E passou a ter professor na escola, e são professores bilínguas, que ensinam a língua nativa e ensinam o português. E isso é que os chefes dizem que está acabando com a cultura. Porque aí os jovens não querem fazer o aprendizado de pajés, que é um aprendizado que leva anos, é um tempo de muito sacrifício, de abstinência sexual. O jovem tem que trabalhar com o pajé. E o jovem não quer, porque ele quer ficar fazendo colar, pulseira, essas coisas, para vender para o brancos, para poder comprar as coisas da nossa cultura. A ponto de, a pedido de uma das aldeias, da UAURA, eu tive que conseguir aqui em Goiás, um instituto que se dispôs a financiar um curso para pajés lá na aldeia. Para que os jovens não tenham que deixar de trabalhar e fazer as outras tarefas e tal. E já está no segundo ano isso. Uma universidade de pajé. Uma universidade de pajé. Um MBA em pajé. Mas isso aí leva, para sintetizar tudo, é uma coisa que é de um grande antropólogo francês, do Pierre Clastres, que já morreu, infelizmente, que dizia o seguinte, que nós, brancos, nos habituamos a enxergar os índios, não pelo que eles têm, mas pelo que eles não têm. Então a gente diz, o índio vive pelado, não tem roupa, o índio não sabe isso, o índio não tem tal tecnologia, não tem essa coisa. E esquecemos tudo que o índio tem e que é o que é realmente importante. O raiz e jornalismo cultural na série Luz, Câmera, Goiás, Brasil, com Washington Novaes. E nós voltamos já já. Só mim não. Raiz e jornalismo cultural na série Luz, Câmera, Goiás, Brasil, Washington Novaes. Edvaldo Lourenço. Edvaldo, eu vi recentemente um artigo do Washington, em que ele compara a população da região metropolitana do Rio e de São Paulo com a população do Canadá, que é mais ou menos equivalente. Com a diferença de que o espaço que essa população ocupa no Canadá é muito maior do que na região metropolitana dessas duas grandes cidades. Tamanho do território brasileiro. Tamanho do território brasileiro. E aqui nós temos essa aglomeração que é inimaginável. 42 milhões de pessoas em duas cidades, em duas áreas metropolitanas. O que já representa o caos urbano, porque nós tivemos problemas recentes de seca. E como é que ficaria para frente essa questão? Os grandes problemas que são das cidades brasileiras não têm encontrado solução. E quando a gente pensa, por exemplo, em certas possibilidades, é uma coisa assustadora. Por exemplo, São Paulo está ali à véspera de botar o racionamento de água com essa seca que houve esse ano. Você imagina se você tiver outra em seguida, agora, sem ter recuperado os reservatórios. O que vai acontecer na grande São Paulo? Então, fica-se pensando em projetos como trazer água do Vale do Ribeira, 200 quilômetros de distância e tal, a um custo brutal. Enquanto isso, nas cidades brasileiras, nós estamos perdendo mais de 40% da água tratada que é fornecida para a população. Isso é uma ineficiência muito grande, não é? É uma ineficiência e influenciada por uma coisa. Ninguém quer fazer obra debaixo do chão que não seja visto pelo eleitorado. E também, no caso das redes, essa perda de água é por furos, por vazamentos, e está tudo debaixo do chão. Isso as empreiteiras não querem fazer. Quer dizer, fazer uma obrinha pequena aqui, outra obrinha. Elas querem fazer mega obras. Então, só se imaginam grandes obras, porque as empreiteiras, na verdade, dominam a política brasileira. Estaria vinculado àquele cacoete que todo mundo diz que nós não temos... Nossos políticos são estadistas para as próximas eleições e não para as próximas gerações? É verdade. Quer dizer, ele faz tudo pensando na próxima eleição. Quem é que ele... se ele vai se reeleger ou se ele vai eleger alguém da sua relação? O nosso sistema político tem que ser todo repensado. Ele é inviável como está. E nessa confusão toda de gestão, acaba penalizando a questão ambiental. Porque ela, no Brasil, embora haja uma preocupação, em Goiânia mesmo, o slogan da prefeitura é da sustentabilidade. Mas acaba essa coisa ficando assim só no discurso, só no sonho de pessoas que pensam as formas e as soluções ambientais como você. É, podíamos começar pensando mais uma vez em índio. Em vez de pensar em metrópoles com 40 milhões de habitantes, quer dizer, você pega, por exemplo, essa área do Xingu, que é a que eu mais conheço. Conheço várias, mas essa é a que eu mais conheço. No Xingu, por exemplo, quando uma aldeia chega a 300, 400 pessoas no máximo, divide. Metade vai ficar ali e a outra metade vai para outro lugar, exatamente para não sobrecarregar o entorno, não explorar demais o entorno, não tornar inviável a vida ali. Nós podíamos aprender mais isso também com os índios. É, com toda a tecnologia, é claro que nós não íamos fazer aglomerados pequenininhos de 300 pessoas, mas poderíamos pensar em formas mais racionais e dividir a sua população sobre o território, usando a tecnologia de forma mais adequada. É, eu acho que no mundo inteiro há um movimento de repensar as cidades, de repensar os espaços urbanos. A Escandinávia, por exemplo, está fazendo muito, está repensando muito isso, está acabando com pontes, viadutos e essas coisas e abrindo parques. Mais espaços de convivência, há outros países fazendo isso muito, o Canadá está fazendo, na Ásia tem vários lugares, porque é inviável isso que se faz hoje, de juntar milhões de pessoas ali num espaço. Como é que você... aí depois você não resolve nada, você não tem como resolver o transporte, você não tem como resolver a saúde, não tem como resolver nada. O Raiz de Jornalismo Cultural, na série Luz, Câmera, Goiás, hoje entrevista o jornalista Washington Novaes, então, Luz, Câmera, Brasil. E nós agradecemos a sua presença aqui, o Washington Programa, para discutir temas tão relevantes quanto esse que a gente falou aqui, sobre a questão indígena, sobre o meio ambiente, sobre o jornalismo. Eu é que agradeço, muito obrigado. Edvalo Lourenço, vamos embora? Vamos embora, pois é, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, entrevistando seus ilustres convidados, hoje o Washington Novaes, uma pessoa de grande relevância para a cultura nacional e internacional. Obrigado, Washington, e obrigado a você de casa e até o próximo programa. Até o próximo programa Raiz em Jornalismo Cultural. Some não! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!